Pois, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de opinião daqueles bastante exigentes e que vão fazer com que eu, mais uma vez, ponha em causa, se consigo passar tudo aquilo que eu quero passar para aí, para esse lado, sobre obras que eu li em março e que foram no mínimo estrondosas e que deixaram, como eu já disse no vídeo anterior, um impacto muito, muito grande em mim. Neste vídeo em particular quero falar-vos sobre uma obra que eu li em março e que não consigo perceber como é que está esgotada. Falo-vos de um relatório de Brodec, de Filipe Claudel. Aliás, toda a obra de Filipe Claudel está em Portugal esgotada. Não sei o que é que as editoras, como, por exemplo, a Editorial Asa está à espera para reeditar este autor francês porque, obviamente, estando esgotada, por muito que ele diga maravilhas aqui sobre a obra, como vou dizer, torna-se muito, muito difícil para quem está aí desse lado deitar as mãos a uma obra destas. A não ser que a consiga, assim, quase uma forma milagrosa em algum alfa revista, em algum site de vendas de segunda mão ou então numa língua estrangeira, se conseguir ler nessa língua estrangeira e entender bem tudo o que aqui está. Porque, como eu disse, Filipe Claudel está esgotada em Portugal e eu tenho a sorte de ter duas obras dele cá em casa. E digo mesmo a sorte porque esta já tem há bastante tempo e esta aqui eu acho que fui das últimas felizardas a conseguir comprá-la antes de elas lutar. E aí faço a mesma coisa que eu me lembro de que a Silvéria fez quando falou sobre esta obra. Eu apelo, se alguém está aí desse lado, vamos esperar que sim. Se está aí alguém desse lado que esteja de alguma forma associada ou relacionada com editoras, que faça o favor de reeditar Claudel em Portugal, porque é uma perda incalculável. As pessoas não poderem ter acesso a este autor só porque as obras estão esgotadas. Isso não se faz pura e simplesmente não se faz. Como eu vos disse, eu tenho estas duas obras cá em casa. Li a neta do Sr. Linn há muito tempo. Há nove anos. Li em fevereiro de 2011. E recordo-me até hoje o quanto fiquei afetada com esta obra e o quanto esta obra tão fininha conseguiu deixar esse impacto, que é aquilo que eu verdadeiramente quero, quem é que não quer e esse impacto tão significativo na nossa vida. E esta obra é, tal como esta, as duas são magistrais. E se vocês tiverem a sorte de as ter na vossa estante e ainda não terem pegado nelas paralelas, façam-no, por favor, o mais rápido possível. Tanto uma como outra. Não se vão arrepender. Mas este vídeo em particular é sobre esta obra, sobre este relatório de Brodeck, que é tal como esta. Uma fábula. É uma alegoria. Aquilo que vocês quiserem chamar a uma obra que nós não sabemos exatamente quando acontece, quando acontece, onde acontece. Há muitas semelhanças entre o que aqui está narrado e aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Há, eu acho que propositadamente o autor fez com que existam essas semelhanças. Para nós estarmos sempre a tentar perceber se foi verdadeiramente na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na França, não sei. Que isto aconteceu, isto que está aqui narrado. Há esse propósito. Mas é óbvio que nós entendemos que o que está aqui narrado não é verdadeiramente aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não podemos dizer que aquilo que está aqui narrado se centre nessa época e que se centre também nos países que estiveram diretamente relacionados com a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas, apesar deste clima de fábula que aqui está, nada mais nós temos aqui de fantasioso, digamos assim, isto aqui. Isto aqui, o que está aqui presente é um livro recheado de, mais uma vez vou repetir-me, de camadas, que nos levam a conhecer, por um lado, o lado mais vil, mais medonho do ser humano. E toda uma carga que nós podemos associar a assassinatos, a tortura, a coisas horrendas que me fizeram encolher-me toda, toda, toda durante a leitura. E por outro lado, a vergonha, a expiação, a tentativa de catar-se, aquilo que vocês quiserem de um protagonista que passou pelo pior que poderia algum ser humano passar e que todos os dias se culpa pelo que não foi capaz de fazer, por tudo aquilo que teve que fazer para sobreviver e por tudo aquilo que deixou para trás e não foi capaz de defender. Nós temos aqui um brodeque que logo à partida, no início da obra, diz algo como isto. Chamo-me brodeque e não tive culpa de nada. Insiste em dizê-lo. Quero que toda a gente o saiba. É verdade que ele diz isto e é verdade que ele tenta a todo o custo prová-lo, mas ao mesmo tempo temos uma narrativa quase como se fosse paralela, onde entendemos que brodeque sente-se tudo menos inocente. E é tudo isto que nós temos e muito mais que nós temos aqui nesta obra que tem esta capa repleta de neve, mas que eu posso dizer que aquilo que nós encontramos aqui é um puro lama-sal. É lama, é aquilo mais viscoso, mais horrível, mais tortuoso que o ser humano pode fazer ao próximo e aquilo que faz e muitas das vezes faz sem que isso lhe pese na consciência. É preciso respirar fundo e ir em busca dar muito, muito, inúmeras vezes enquanto estamos a ler isto, mas ao mesmo tempo nós sentimos essa dualidade. Por um lado nós queremos ar fresco e queremos desesperadamente sair daqui, mas por outro lado o estilo do autor, que é um estilo muito elegante, que é um estilo que sim, que podemos dizer que tem muita figura de estilo por ali, mas é um estilo que nos cativa, que nos conquista e que nos faz querer estar agarrado a isto e só largar isto no final e mesmo no final nós não temos vontade de largar esta obra porque ficam muitas perguntas sem resposta, ficam muitas questões na nossa cabeça e fica muita coisa que nos faz pensar verdadeiramente naquilo que nós seríamos, como é que nós reagiríamos, como é que nós nos comportaríamos, faça tanta coisa que aqui é descrita e que nós à partida dizemos logo que não, que não, que nós nunca faríamos aquilo, como? Mas ao mesmo tempo há sempre aqui um sininho a tocar e a dizer, será que não? Será que seríamos capazes de resistir? Há aqui tanta coisa que eu não vou ser capaz de dizer, mas ao mesmo tempo que eu não quero dizer. isto é uma leitura imprescindível, é uma leitura que vai ficar de certeza absoluta como uma das melhores de 2020 e como uma das melhores da minha vida. É impossível nós não ficarmos completamente dilacerados com o que está aqui dentro e não pormos em questão aquilo que nós, como seres humanos, somos e somos capazes de fazer ao próximo de uma forma consciente ou não. Há tudo aquilo, tudo está aqui presente e por isso é óbvio que eu lhe dou a nota máxima e recomendo, rogo a quem está aí desse lado, que tente fazer o impossível para ler esta obra. É certo que nós agora estamos em isolamento e estamos confinados em casa, mas quando isto passar, se vocês encontrarem isto numa biblioteca, façam o favor de requisitá-lo. Mas também é verdade que, lembrem-se, eu disse isto é pura lama, vamos chafurdar naquilo que é o mais vil do ser humano. Mas eu acho que são estas obras que nos fazem crescer, enquanto leitores e sobretudo enquanto pessoas. É imprescindível, brutal, dilacerante, aquilo dilacerador, aquilo que vocês quiserem, mas é uma leitura obrigatória. Depois desta, e deixem-me respirar fundo porque não é fácil falar de uma obra como esta, por muito imprescindível que ela seja, eu quero falar-vos desta. E esta aqui soube bem pegar nela depois do relatório de Brodec, soube mesmo bem, porque não quer dizer que seja inferior à do Clodel, mas estamos a falar de duas obras completamente diferentes. E aqui nós temos uma obra que alguns até podem torcer no nariz porque ela é algo datada. Sim, isto refere-se ao início do século XX, tem expressões, tradições, comportamentos que são datados, que são daquela época e que nós agora, como gente do século XXI, ou seja, cem anos depois, até podemos torcer no nariz a determinadas coisas que aqui estão. Tem, no entanto, duas ou três coisas que continuam intemporais. Primeiro, é o defeito que todos nós, enquanto seres humanos, temos de apontar o dedo e de recriminar o outro só porque ele fez alguma coisa que logo à partida nós pomos em causa. Como? Como é que é possível? Como é que foi possível que alguém tenha mudado tão drasticamente, tenha posto tão drasticamente em causa a sua vida, num espaço curto de 24 horas? Isso é uma das coisas que é intemporal. Nós continuamos a recriminar o outro, muitas vezes sem ter conhecimento daquilo que esteve por trás das suas decisões. Somos os primeiros a apontar o dedo e a recriminar. E, sobretudo, também a recriminar quem defende essas pessoas que parece que tiveram um comportamento de alguém que perdeu o tino e fez algo completamente desloucado. E, por outro lado, e essa é a terceira coisa, nós, ao ler a obra, compreendemos que 24 horas pode ser um ínfimo de tempo na nossa vida, mas é tempo suficiente para nós mudarmos drasticamente aquilo que até então nós considerávamos como a nossa existência. Podemos fazer uma mudança de 180 graus na nossa vida, deixar tudo para trás, num espaço de 24 horas. E não somos ninguém para recriminar quem o fez, sem conhecer tudo o que esteve por trás. E nós aqui temos essas duas situações. Temos duas pessoas que mudaram drasticamente a sua vida em 24 horas. Ou que puseram em causa a sua vida, tudo aquilo que conheciam como seu, em apenas 24 horas. E temos uma situação na qual não sabemos o porquê dessa mudança drástica. E depois temos outra pessoa que nos conta, outra mulher que nos conta como é que em 24 horas pôs em causa toda a sua vida. E isto é 24 horas na vida de uma mulher, mas poderia ser 24 horas na vida de um homem. Porque, e aqui vou ser um bocadinho, ponham o rótulo de feminista, não é só a mulher que põe em causa a sua vida em 24 horas. Não pensem que somos só nós as mulheres que somos volúveis a esse ponto. E este volúveis entre aspas. Não, isto podia ser 24 horas na vida de um ser humano. E foi isso que fez com que eu adorasse esta obra e adorasse relê-la, porque eu estou a esquecer-me de que reli esta obra. Esta obra foi aquela que me saiu da caixinha para o projeto Reler Uma Obra. Reler uma releitura por mês. Eu já estou a fazer confusão com 24 horas no livro, sim, porque eu não li isto em 24 horas. Por isso, adorei ler isto e adorei fazer esta leitura na companhia de alguém muito especial. Tal como fiz na companhia dessa mesma pessoa a leitura do Brodeck. E esta obra eu dou-lhe 9 em 10. Não lhe dou a nota máxima, talvez porque sim eu possa ter torcido o nariz a determinadas coisas datadas. Mas é uma obra imprescindível. E que me fez voltar a Stefan Zweig e a querer ler mais dele. Porque eu não tenho mais nenhuma obra dele nas minhas estantes. Mas há muitas obras dele na minha biblioteca que quando voltar a abrir, terão que vir cá para casa para eu continuar a conhecer melhor este autor austríaco. E que tem um estilo de escrita muito requintado. mas não barroco, muito pelo contrário, muito requintado, muito subtil, muito elegante e que nos cativa desde o início. Ok? E agora, para terminar esta opinião, eu pergunto-vos... Acham que 24 horas é, assim, uma coisa infinita para nós mudarmos a nossa vida completamente? Olhem, a minha vida mudou completamente, completamente não, mas teve uma grande mudança no dia 10 de março, às 11 e tal da noite, quando eu recebi um telefonema a dizer que no dia seguinte eu não poderia sair de casa, nem eu nem os meus. E por isso mesmo, eu acho que 24 horas não é nada, assim, pequenino, para nós mudarmos drasticamente a nossa vida. E não deveremos pôr em causa quem o faz, sem saber as razões que estão por trás. Ok? 9 em 10. Uma releitura muito saborosa, como foi uma leitura estrondosa este Brodeck. Recomendo as duas vivamente, por favor. Ok? Beijinhos. Fiquem em casa, resguardem-se e vemos-nos num próximo vídeo. Não se esqueçam, por favor, de lá embaixo nos comentários, deixarem-me aquilo que vocês quiserem sobre estas duas obras, se já as leram, se concordam comigo, se ficaram interessados em lê-las, tudo aquilo que eu sempre vos peço e que me faz perceber quem é que esteve desse lado a ver este vídeo e quem é que se sentiu interessado naquilo que eu disse, com vontade de partilhar comigo alguma coisa, que é sempre isso que eu estou à espera da vossa parte. Beijinhos, beijinhos e vemos-nos num próximo vídeo. Tchau!